Eu acabei de gravar um vídeo jogando de Raimin E eu preciso urgentemente jogar com o Legend que eu gosto Então, esse vídeo vai servir pra suprir o meu mental do vídeo anterior Então hoje a gente vai jogar com os meus Legends preferidos, tá bom? Bora lá, let's go! Primeiro, Ada Ada é um dos Legends que eu mais tenho level Se não me engano ela tá top 2 ou top 3 ali perto com o Zarell Mas, assim, quando eu comecei a jogar Brawlhalla Eu lembro que quando eu vi o design dela eu falei Cara, muito da hora, muito da hora Eu lembro que eu peguei, olhei ela e o Baraza Nossa, o Baraza é muito pica, mano Ada também, muito linda, muito top, top, top Top Thermaltech E, mano, eu realmente peguei pra jogar com ela Eu não lembro quando que eu parei pra, tipo, querer virar main Ada ou algo do tipo Porque o cara olha o design, mas o cara não tem personagem O cara esquece, pode ser, não sei Mas daí eu comecei a jogar com ela Eu acho que foi depois que, tipo, foi pela questão da Blaster Eu comecei a gostar mais de Blaster, tá ligado? Então eu acho que eu pegava mais, tipo, Cassidy e... Nossa, não sei o meu pulo Cassidy... Ai, droga, eu fiquei muito esperando, velho Aqui, tipo, olha, olha, olha Olha, olha Ô, cabeção, cuidado aí Pimba Nossa senhora, vai com calma, tigrão Sai, sai Nossa, eu buguei, não consegui punir, mano Ai, meu Deus do céu Eita Sai de cima Sai de air Sai daqui Desculpa Piadas muito engraçadas, ponto Nossa, tava... tava meio longe, né, Lynx? Pelo amor de Deus Ok, isso foi legal Na verdade, não fiz nada demais Só dei side air dali Porque eu sei que pega embaixo, tá ligado? Se a pessoa tiver no... mais alto Vai, Nashzão Dá sig, Nashzão Nossa, isso daqui é insuportável, mano Side light e... neutro era insuportável Joguei contra o Loras uma vez Nunca ganhei do Loras na vida, né? Ai, eu fui jogar contra ele e ele tava de spear Nossa, velho Eu levei tanto side light nair É um negócio meio chatão, tá ligado? É muitas... muitos dodges Muitas porcentagens de... de porcentos, tá ligado? Ah, meu Deus Não achei que fosse pegar, não, bicho Ele parou de dar sig, né? O que aconteceu? Quer dizer, no começo do vídeo Ele tava bem diferente, na verdade Ai, o que eu fiz? Meu Deus, meu Deus Os duplo de cego Ai, a gente se dá um light Nair Nair The light recovery E pimba E ele vai, ele consegue Não tem como deixar passar Zariel Num vídeo Deixa eu falar como é que eu comecei a gostar de Zariel Eu... Há muito tempo atrás Era uma vez Ai, meu Deus É... Um tempão atrás Tinha... Tinha o Zariel lá Eu não lembro, pra ser sincero Qual foi a minha reação Quando eu vi o Zariel Pela primeira vez Tipo, no... Trailer Essas coisas, sabe? Que naquela época eram os trailers Tipo, de gameplay só, né? Então... Meio que eu não consigo lembrar Porque tem muito tempo, né? Mas eu lembro que eu comecei a gostar É... Uma das coisas que fez eu começar a gostar Foi aquela skin dele de Terno Que ele tem o cabelão pro lado Urban Guardian Zariel Nossa, eu acho aquela skin maravilhosa E eu tenho um desenho desse skin Na época que eu desenhava no mouse Um desenho horrível Feio pra caramba Meu Deus do céu Muito ruim Graças a Deus Não está postado em nenhumas redes sociais Não adianta procurar Aqueles, né? Mas tipo... Era... 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 Tipo... Um amorzinho pela skin Mas eu comecei aos poucos Ver o personagem E gostar do design dele Num geral, sabe? Comecei a criar um... Um amorzinho por ele Aí... Quando eu consegui... A skin Nossa, muito hype Tá ligado? Jogar com o personagem Eu lembro que antes mesmo De eu conseguir a skin Eu já estava jogando com ele Eu estava jogando num setup específico Com ele na padrão Tá ligado? Aí depois eu mostro o setup Se eu lembrar Aí eu lembro que eu até joguei um campeonato Nossa, é muito antigo Na época que eu... Não é a época que eu jogava campeonato Mas eu participei de um Que teve narração do... Do Macau Não sei se ele estava com alguém Não lembro agora Mas... Eu participei desse campeonato E eu joguei com o Zarial assim E eu lembro Acabei lembrando Porque teve um momento Em que... Que teve um clipe Eu acho Não foi um clipe Foi tipo só uma parada Que apareceu eu Dando que eu... Tipo, dando uns 3 NeutroWord Gauntlet seguido Em um jovem Aí, ó Esse era o setup que eu usava, né? É verdade Tipo, bem da hora, sabe? E não era o setup, tipo Mais style de todos Era o setup que eu gostava Sabe? Eu achava que ficava bonitinho Por conta da combinação de cores E tal, sabe? Nossa senhora Então Aí eu comecei a jogar com ele E quando eu consegui essa skin Nossa, eu já estava no hype absurdo Porque essa skin Nesse setup Eu acho ela maravilhosa, mano Maravilhosa Só que não era esse setup 100% Deixa eu mostrar como é que era O meu primeiro setup Pô, até aqui ele está bonitinho Olha só que legal Era alguma coisa assim Eu acho que era o Arco do Collector's Pack Ou não Ah, eu não lembro agora Mas enfim Depois que eu consegui essa skin Que tem essas duas aqui, ó Essas duas armas São muito da hora Aí eu fui, tá ligado? Aí tá Mexendo aqui Mexendo ali Quando eu consegui essa skin Daí o setup Master 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 Seja membro Aqueles, né? Do nada É, veio, tá ligado? E me segue no TikTok Que eu tô fazendo Arroba links do Brawl Desculpa, eu vou continuar Enfim Setupzinho Eu montei esse daqui Que eu gosto muito Que não é com esses dois aqui É aquele lá que eu mostrei antes Agora um personagem Mais controverso, hein? Que eu comecei a gostar E a sentir amorzinho por ele Sim, meus jovens Magger Eu acho que todo mundo Tem um certo carinho pelo Magger Nem que seja só um tiquinho de nada Assim Por conta do design Tá? Nada Nada elevado ao personagem Que eu gosto Mas é legal Sabe? Só que, tipo Eu gosto dele No geral Tipo, eu não sei se é porque Normalmente em personagens Normalmente em jogos Eu acabo pendendo Pra um lado mais de defesa Se eu for jogar RPG Alguma coisa do tipo Tentar utilizar isso, sabe? No Hearthstone Eu gosto mais De classe, né? Eu gosto mais De sacerdote E paladino Que são duas classes Bem vibesarião, né? Agora que eu me toquei Tipo Sacerdote e cura E paladino Tem umas paradas Meio sacerdotes Da vida, sabe? E que ele consegue usar Tipo Coisas sagradas E pimpou E por que que eu tô falando isso? Eu não consigo lembrar Como é que eu cheguei nesse assunto Por que que eu cheguei nesse assunto? Meu Deus do céu Gente, eu acho que eu preciso ir Procurar Meu Enfim Aí Eu acabo Ah, em relação ao bagulho de defesa, né? Eu realmente Acabo pendendo em alguns jogos Pra defesa Quando eu jogava Dede tanque Eu Eu gostava de jogar com Uma arma lá Que te dava bastante defesa E tal, tá ligado? Então meio que eu tenho um pouquinho disso Mas eu acho que não é muito essa questão No Brawlhalla Quando eu fui começar a jogar Eu acho que eu prestei atenção nisso Até porque O Barasa também Era um personagem que eu jogava muito E o Sir Roland O Sir Roland tem bastante defesa Às vezes eu esqueço disso Aí, tipo Acho que isso influenciou talvez Não sei Mas eu gostar do Magger Eu acho que é mais porque Ah, eu joguei algumas vezes com ele Eu me diverti tanto Tá ligado? Apesar de Pô, ele é um personagem Tem 4 de speed Tá, o Zarial tem 4 de speed Tem vários legendas com 4 de speed Tá ligado? Então eu acabei só aprendendo A lidar com isso E me divertindo E tipo, foi muito bom Tá ligado? E era ranked Tá ligado? Então O que eu tenho a dizer? Consegui me divertir na ranked Com um personagem Que eu não jogo E que tem uma das armas Que eu menos gosto do jogo Entendeu? Que seria great sword Então, tipo Esse legend Poderia estar com qualquer arma No momento Eu ia achar ele legalzinho Sabe? E assim, gente Eu quero falar nada assim Mas Eu não posso fazer o vídeo De todos os meus legendas favoritos Quer dizer, posso Ah, não, é meu? Aqueles Mas É porque senão o vídeo Vai ficar muito longo e tal, né? Então Não é que Tipo Ah, esse é o meu top 3 legendas favoritos Não Esse é Só o Zarial ali Que tá no top top Tá ligado? Mas Tirando o Zarial Não é que o Magar Uau Tá na frente de Sei lá Qualquer outro legend Tipo Diro Tete Tem Tete não, né? Porque eu não sou tão fã assim do Tete Eu acho que legal Eu vou jogar com ele Joga do Snake Eyes Aqueles, tô brincando Ou sei lá Outro legend que eu gosto De Ala Tá ligado? Não é que ele tá na frente Desses legendas É que só porque Eu não vou botar em ordem De nada Tá ligado? E não vou poder botar Todos assim No vídeo Entenderam o que eu quis dizer? Eu espero que sim, né? Se não Alguém pensa Meu Deus O legend favorito do Lynx É É Ida Zarial e Magar Como assim Ora Bagandinha Tá ligado? Não, não, não Só porque eu gosto mesmo Tá ligado? Ó Eu acho muito satisfatório Fazer esse de Great Sword Não gosto da arma, tá? Já vou dizendo Não gosto da arma Mas é satisfatório Fazer esse tipo de conexão Com o Gravity Cancel Tanto é Que eu acho que ele é Uma legend de Great Sword Ai Ó, vamos ver aqui, ó Os três aqui em primeiro, tá? Ó Great Sword 37 no Magar 30 na Meiko 31 no Jayan E 26 na Arcadia Então, tipo Ele é o meu legend de maior level Tá ligado? Legal Cara, se tem uma personagem de foice Que eu comecei a gostar Há um tempão já É a Mirage Eu acho que eu sempre tive Uma certa apreciação Tipo, Mirage Interessante Foice com bastante dano e tal Mas eu comecei a gostar muito mais Da personagem em si, sabe? Fora questões de gameplay Que muitas vezes A gente acaba colocando Por gostar, sei lá Da arma e tal, né? Mas Comecei a gostar da personagem em si Mano E eu Cara O design dela é lindo, velho Ela é um personagem muito bonita Sempre achei a Mirage muito bonita Só que Eu acho Legal tudo nela, sabe? Jogar com ela Eu acho muito legal também Ai, sai daqui, ó Cabeção Aqueles Nossa Quase, bicho Enfim Sempre curti muito ela Tá ligado? Eu acho que se pá Ela Tá entre meus personagens favoritos Do De Foice Só que eu não sei dizer Porque teve uma época Que eu gostava muito de Jiro Tá ligado? E Volkov Volkov recente aí também, né? Quem acompanhou o canal Viu que eu tava jogando Basicamente Ranked só de Volkov, né? Aí eu parei Aí eu tô trocando mais Só que tipo Mano Não sei Eu acho que ela é legal Muito bonitinho O design dela Nossa senhora Aria pra gondi Então tipo Muita gente talvez só esperava Legends de level alto E legend de blaster e tal Mas é porque, pô Quando você vê um personagem Tem muito mais fatores pra gostar Do que só gameplay, sabe? É por isso que tipo Character design é uma parada muito da hora Porque, pô Faz tu olhar pro legend E sentir uma parada muito legal, sabe? Tipo, pô Isso daí é muito foda, mano Sabe aquelas Aquelas A prancha de De desenho Que tem vários concepts Assim, tudo rabiscado Que é a coisa mais linda do mundo Mano, isso eu acho muito da hora Eita, morreu Então tipo É meio que nessas horas Que você olha Que você fala Vê um design um pouquinho mais prontinho Tá ligado? Que você fala Nossa, que lindo Tá ligado? É meio que isso, tipo Eu acho o design dela muito bom Essa skin dela Eu acho maravilhosa também, né? Pelo amor de Deus E é da mesma chest do Zarela E tem Eu tenho a do Baraza também A do Baraza é muito bonita também Só que eu Que eu jogo mais de 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 miragem, se duvidar Do que de Baraza Não, mentira Não jogo mais não Só que, né? Convenhamos que Essa skin é linda Ela tem outras skins Muito bonita também Tem aquela de rua lá Que, nossa, é muito foda O que que eu fiz? Peguei arma É isso aí Nossa, imagina se pega Essa é legal Pimba Pimba Double Pimba Então, tipo Eu queria falar mais Sobre outros legendas Queria, mas vai ficar Muito longo o vídeo Eu não quero Nossa, eu acabei De me contradizer Eu não quero que o longo Que o longo fique o vídeo Que o vídeo fique o longo Mas eu adoraria falar Tá ligado? Ia ser legal, sei lá Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Que eu tô produzindo conteúdo No TikTok Arroba links do Brawl Beleza? Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Considem se inscrever E deixar um comentáriozinho E um like aí, tá? Eu vou gostar muito De ver os comentários de vocês Eu sempre falo isso Porque eu acho muito legal E dá ânimo A mais pra gente Continuar no gás Enfim, gente Um grande beijo pra vocês E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijo Tchau, tchau Até